Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo vou mostrar como ativar o chip TPM 2.0 no seu notebook Acer para rodar o novo Windows 11. Bom, tem muita gente querendo o habilitar, mas esta opção já vem habilitada de fábrica. Se você adquiriu um computador no ano de 2014 em diante, é bem provável que o mesmo possui o chip. A versão 2.0 do chip foi lançada em 2014. E para acessar esta BIOS é bem simples. Ligue o notebook e aperte a tecla F2 repetidamente. Aqui na tela da BIOS, vá nas teclas direcionais do teclado para o lado direito, até a opção Security, que é a função de segurança da BIOS. Logo aqui embaixo, vocês podem notar que o TPM já está instalado no notebook. Então, neste notebook não precisa ser ativado dentro da BIOS. Então, vamos para o sistema operacional do notebook, para mostrar para vocês como esta função está habilitada dentro do Windows 10. Então, pessoal, aqui no Windows 10, vá na barra de pesquisa e digite o seguinte comando, tpm.msc e clique sobre esta opção. Logo em seguida, vai abrir esta tela do gerenciamento do TPM, onde ele vai informar como está o TPM, o nosso módulo de segurança dentro do Windows 10. Como vocês podem ver, aqui em status, o TPM está pronto para uso. Isso significa que ele está ativo. Logo abaixo, no canto direito, está informando que minha versão é 2.0. Então, este meu notebook está pronto para receber o novo Windows 11, que logo, logo, a Microsoft vai estar liberando para todos, ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Mas antes de ir, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho